Olha só, um homem foi preso e dois menores foram apreendidos ontem em Baena, região metropolitana. Policiais estavam fazendo rondas pelos bairros lá da cidade quando avistaram os três. Eles ficaram nervosos e no momento da revista a Polícia Civil encontrou drogas e também dinheiro trocado. Eles foram encaminhados para a polícia que fica no bairro do Geisel, para a central, lá a cidade da polícia aqui na capital. E estão à disposição da justiça.